Olá, vamos para mais uma aula de matemática hoje? Também sou engenheiro civil, esse é o canal AESA, Construções e Reforma. Olha, e aí, você sabe verificar quando o resultado da sua equação de segundo grau está correto? Essa é a aula que eu vim fazer isso aí, eu deixei falando isso no vídeo onde eu resolvi a equação e eu vou resolver isso aqui. E também na tela final eu vou deixar um outro método para você solucionar a equação do primeiro grau com uma facilidade bem impressionante. Agora olha só, veja só, como é que você sabe que um resultado é de uma equação? Essa equação foi resolvida no vídeo anterior e deu esse resultado aqui, de x deu menos 1 e menos 2. Sabemos que temos duas raízes em uma equação de segundo grau, né? Então, veja só, para você verificar se esse é o resultado da raiz, ou seja, se ele é o zero da raiz, ou se ele é a raiz, né? São várias formas de dizer. Então, o que acontece? Você vai pegar esse valor aqui, este aqui, cada um de uma vez. Vai pegar ele e inserir nesta equação. Ou seja, quem é o menos 1? É o resultado, é o valor que está aqui, é o valor que está aqui. Então, você vai substituir ele na equação e depois o menos 2. Se, por acaso, tudo isso aqui, você fazer essa conta, der o que está aqui, está correto, ou seja, tem que dar zero. Vamos lá, vamos fazer para o menos 1. Então, a situação é a seguinte, vamos lá. Como ele é negativo, vou botar entre parênteses, tá? Para menos 1. Esse é o x, menos 1, mas ele está elevado ao quadrado. Daqui, mais 3, 3x, 3x são 3 vezes o x, 3 vezes o x. Quem é o x? Menos 1, botei entre parênteses, porque é negativo. Mais 2, igual zero. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. É menos 1 elevado ao quadrado. É menos 1 vezes menos 1. Menos elevado ao quadrado é mais. Pode botar o sinal ou não. E 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. Ou seja, menos 1 ao quadrado é 1. Agora, vamos lá. Aqui tem 3 vezes o menos 1. Então, tem multiplicação de sinais. Vamos multiplicar esse sinal com esse. Mais vezes menos, menos 3 vezes 1, 3. Estamos aqui agora. Mais 2, igual zero. Vamos fazer essa conta para ver quanto vai dar. Bom, eu tenho aqui 1, tira 3, fica devendo 2. Menos 2, mais 2, zero. Ou seja, vamos juntar os sinais iguais? Aqui eu tenho os sinais positivos. Eu tenho 1 mais 2, 3. E tenho 1 menos 3, igual a zero. Está no mesmo, não é? 3 menos 3, igual a zero. Eu poderia olhar daquela forma que eu fiz, né? 1 tira 3. Não dá para tirar, fica devendo 2. Deve 2. Tem 2, zero. Está no mesmo. Então, o menos 1 é a raiz dessa equação. Outro lugar, poderíamos dizer que o menos 1 é o zero da equação. Vamos verificar o menos 2 para saber se é. Então, eu vou pegar a mesma coisa aqui. Vou pegar, ó. Menos 2 elevado ao quadrado, mais da fórmula, 3 vezes 1 menos 2, mais o 2 igual a zero. Olha lá. Está tudo aqui. Aqui, ó. Já vimos que menos elevado ao quadrado é mais, né? Então, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, aqui, menos, mais vezes menos, menos, 3 vezes 2, 6, mais 2, mais 2, igual a zero. Vamos juntar os sinais iguais? Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. Então, dá 6. E aqui eu tenho menos 6, igual a zero. 6 menos 6 é zero. Corretamente bem feito. Então, ou seja, esse quadrado aqui é a solução dessa equação do segundo grau. Essa solução, ou é o zero, ou é... Ou seja, são os resultados de X nessa equação. Ou seja, gostou? É isso aí. Compartilhe o canal para que o canal seja conhecido. Visite a playlist de matemática que tem várias outras coisas lá que vão te ajudar muito. Veja na tela final que eu estou deixando um vídeo mostrando como solucionar essa equação do segundo grau por um outro método de soma e produto que é facinho de resolver. Tchau. Até a próxima.